E nós continuamos aqui na nossa lida, pera lá Hoje é outro dia, tá? Isso aí foi ontem Mas só pra continuar o mesmo vídeo Estou descendo a porteira Pra gente aguar nossos pés de palmeiras Palmeiras azuis Bismáquia Nós ganhamos da Mariplantas Hoje aqui, sexta-feira Já chegou bastante viajante Chegou, tem Tem duas combinhas Um motorhome Aí vem um rapaz com carro Também, depois vou mostrar pra vocês lá Dá pra mais chegar mais hoje ainda Então, final de semana Vai estar lotado novamente E se você quer fazer sua reserva, entre em contato aqui com a Mi Pelo WhatsApp, faça sua reserva Não deixa de fazer sua reserva, venha nos conhecer Aqui não é apenas um campo, é a nossa casa Você será muito Bem-vindo aqui em nossa casa Vamos lá E se você quer fazer sua reserva, entre em contato aqui com a Mi Fiquei, Luna Olha aí a minha ajudante Aí galera, nós vamos aguar ela aqui Essa aqui é a famosa palmeira azul Palmeira Bismáquia Vou aguar ela aqui Né Dudinha? E já vou medir uma placa ali também Eu preciso medir uma placa ali pra colocar a identificação aqui do camping Quando você for vir no camping Se você colocar no GPS ou no Waze Camping Família Piluá Vai dar certinho aqui na porteira, entendeu? Vai dar certinho aqui Não tem como errar Mas tem algumas pessoas que acabam não colocando Acabam ficando meio perdida Então, nós vamos colocar uma placa aqui, ó Bem beirando a rodovia Com uma seta Aí o pessoal já sabe Que aqui é o camping da Família Piluá Beleza? Vou pegar essa latinha aqui, ó Que já jogaram Lixo aqui no chão Então eu vou Eu vou aguar aqui as palmeiras agora Já vou tirar a medida também dessa Tirar a medida dessa Dessa placa Pra deixar identificado Certinho Isso aí galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui O pessoal que tá aqui, ó Aí, ó Lá de Ribeirão Preto, ó Chegou ontem à noite Aí já montou Já montou o acampamento aí Ó o Mike É, Mike A Marta Lá de Ourinhos Esse aqui é lá do Rio de Janeiro Barra Mansa Esse aqui é o mais perto Rio de Janeiro Lá de Barra Mansa Combi Malu Combi Malu Olha lá Combi Malu, ó Depois nós vamos mostrar a combinha pra ele Pessoal Esse aqui é o Montanha Esse aqui é lá de Marília É isso aí, ó Sexta-feira vai enchendo a casa Sexta-feira vai enchendo Precisa dar uma Dá uma ajeitada aqui, né? Vem, mano É galera, a gente não para Rastelei ali A Miri lavou todos os banheiros já Já deixou tudo limpinho Aí o pessoal que veio aqui Ah, vou ajudar, vou ajudar Já ajudou a rastelar tudo aqui, ó Juntar os lixos, as coiseiras Lixo assim, né? Os galhos, as folhas Tudo limpinho, ó Tudo arrumadinho Já deu meio dia Então tá na hora do quê? Tomar uma gelada com o pessoal Olha lá O pessoal já tá fazendo almoço Tomando uma cervejinha Ajeitando Já fui lá na represa, ó Tudo moiado Fui acertar um cano que tava Não tava saindo água Já desentupi o cano E bora aí Que o final de semana promete Então vem com a gente Se você quer vir conhecer Faça sua reserva Não deixe de fazer sua reserva E a Miri tá aqui, ó A Miri tá na produção dos brigadeiros Eu acho, quer ver? Cadê a Miri? E aí, amor? Oi, povo Vocês estão sumindo? Já falei que você lavou os banheiros, tá? Tá bom Não, eu lavei os banheiros Já fiz Um Massa do brigadeiro ao leite Agora tô fazendo macarrão pra Maria Eduarda Depois eu vou fazer mais massa de brigadeiro E vamos que vai Me respondendo vocês Também no WhatsApp As reservas A Dudinha tá ali A Dudinha ali, ó Tá tomando coca É E esse aqui é o Fry É o Fry, ó Conhece o Fry? Aí vem aí Fry Fala oi pra galera, Fry Seja educada Fala oi pro povo Fala aí, aí, pessoal Como vocês estão? Beleza? Hã? Mais um animal de estimação E aí, ó Mais um animal de estimação Aqui no camping, ó É o Fryzinho É o Fry É isso aí Aí voou Ele ficou com vergonha de vocês Ele voou Mas daqui a pouco ele volta Ele sempre volta Boa tarde Pensa numa lua Que tá isso aqui hoje Meu Deus do céu Tá batendo uns 40 graus aqui Jesus O pessoal tá montando acampamento Lá em cima já Depois eu mostro pra vocês eles Ai Eu vou na lida novamente Eu e minha represa A represa começou a baixar Vocês sabem Aí nós É Mandamos a água da de cima Pra de baixo Por que que nós fizemos isso? Aí de cima tem mina Né? E nós precisamos Desobstruir Essas minas Né? Nós precisamos revitalizar Essas minas Pra gente descobrir Onde tinha mina Nós tínhamos que Esvaziar a represa E nós fizemos isso Né? Aí começou Ter O veio D'água Ó Falando difícil Começou a aparecer Os veios D'água E agora Com os veios D'água Nós sabemos Onde é a mina Pra onde a água Vai Né? Então Chegou a hora Novamente Pela Vigésima Oitava Vez De pôr o pé Na lama Né? Ó Como que tá aqui Então aqui Tava cheio D'água Vocês lembram, né? Nós mandamos Água pra debaixo Aí o que aconteceu? Nós Sabíamos Que a mina Era a parte De cima Que era a parte Onde era Mais úmida Né? Aí a luna Vai sujar a água Ó Tá vendo a água Aqui, ó Ó Tem água, ó Tá vendo? Tá limpinha a água Isso aqui já é água Que tá minando Aqui não dá pra vocês Verem por causa do sol Só que a água Ela desce Tudo ali assim, ó Ó Ela vai descendo Tudo pra aquela parte Lá, certo? Então aqui São as minas As minas estão Nesse Desse lado aqui As minas estão aqui, ó Desse lado aqui, certo? Ó Que é tudo mina Tá tudo minando água Então o que nós Temos que fazer agora? Canalizar essa água Pra descer pra lá Ou seja A gente tem que Desobstruir aqui Quanto mais água Descer Mais água A mina dá Entendeu? Então é isso Que nós vamos fazer agora Eu vou fazer, né? Então vou lá Deixa eu pegar Minhas ferramentas E aqui a fuma Aria movidiza Então galera O que tem que ser feito Aqui, ó Ó Pra desobstruir na água Ó Aí agora a água Vai descendo Pro lado mais baixo Que é o lado Onde tem o meu filtro Lá, né? Então Toda a água Da mina aqui Ela vai descendo Você tá ajudando, Luna? Luna? Você tá ajudando? Tá? Então toda a água Vai descendo aqui, ó Vai desobstruindo lá Por quê? Quando fica a água parada É Ela dá pressão na mina Então a mina acaba não Chegou num certo Tanto de água parada Ali em cima da mina Ela não vai sair mais água Então a gente tem que desobstruir Pra ela florar mais água Entendeu? Então é assim que funciona Aí nós já plantamos Várias árvores ali agora Agora não faz tempo já A vegetação A gente tá deixando crescer, ó Ó Essa vegetação aqui A gente não vai mexer nela Não vai roçar nada Que vai virar um pântano Então nós vamos deixar Essa vegetação cobrir aqui Pra revitalizar essa mina Entendeu? Aí, Luna Meu Deus do céu Aí, galera, ó Eu e a Luna, né, Luna? Desobstruímos Ó, tá vendo? Agora a água tá descendo, ó Agora a água Ela faz o próprio caminho dela Aí começa a sair A água dos poços aqui E a mina começa a brotar mais Entendeu? E a Luna me ajudando, ó Deu certo Agora esperar encher lá Abaixar um pouquinho a sujeira E mandar a água pra debaixo Perdeu o costume, né, Luna? Vamos dar um mergulho Vai lá, Luna! Galera Na cara de ano Pensa num sufoco Pra tirar minha galocha Toda vez essa luta Vamos lá Mas quem sofre mais sou eu Presta atenção no sufoco Vai, Mim Para de rir, trem Não sai Tá saindo, vai Você ficou dando risada? Eu não Não sai Ai, eu sei quanto foi mais fácil Dá uma dica Como tirar essas galochas Pelo amor de Deus Toda vez um sacrifício É, galera Finalzinho de tarde O pessoal chegou O pessoal que tinha que chegar hoje Acho que já chegou Aí, montaram acampamento Até aqui perto da Piloa, aí, ó Vai ser uma cozinha aqui Do pessoal daqui, ó De Votuporanga Eles já montaram a barraca deles, ó O pessoal tem perguntado Ah, Rodrigo Pode ir de barraca? Vou te dar a resposta agora Aí, ó Aí, ó Pessoal de Votuporanga Acampamentinho montado Tem o pessoal de Prudente Que chegou ali agora E é isso aí Finalzinho de tarde É assim aqui no Campo da Família Piloa O pessoal se reúne Para bater um papo As crianças brincando, ó Com lama Estão brincando com lama, né? Se for pegar água Pega aqui do tanque, tá? Não pega da pia, não Porque senão suja a pia de terra Aí pega do tanque Então, galera É isso aí, ó Ai, tô cansado Deixa eu subir por aqui E avançar pra vocês, ó Olha lá Pessoal tudo Tudo prosiano Tomando uma cerveja gelada Aquele cenário do pôr do sol Da aqui da Família Piloa Um dos mais tops Ó Dá vontade de sentar aqui Só ficar olhando o pôr do sol E é isso aí É o que temos Ó o Tucano Passando lá, ó É o que temos Para o final de semana Se você quer passar Um final de semana Com a gente Com a Família Piloa Porque assim O Campo da Família Piloa Nós participamos Do Campo com vocês Como assim Participamos do Campo com vocês? A partir do momento Que vocês chegam aqui Nós recebemos vocês E ficamos ali Batendo papo Se for ter alguma Rolar alguma coisa Comunitária A gente já come junto Toma cerveja junto E fica ali Entendeu? Então além de ser Um Campo É a nossa casa Então Nós recebemos vocês Em nossa casa Então nós recebemos vocês Muito bem recebido Aí ó Mais uma barraquinha Aqui montada Essa aqui é da família De Prudente Então é isso aí É o que temos Para o final de semana Amanhã tem mais vídeo E nós mostramos mais Para vocês aí Beleza? Então vem com a gente Se inscreva no canal Se você não é inscrito Porque nós somos uma família Que agora construímos um camping Para receber vocês E olha o café Como está aqui do vizinho Deixa eu esticar aqui Tudo floridinho Tudo florido O cafezinho Aqui é natureza Galera Natureza É roça Vem pra cá Valeu É pra matar meu vizinho Faz tempo que eu não te vejo Aqui salada e doce Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Lhe mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu faço